Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o trigésimo episódio de Pokémon Blueverson para Game Boy. Na episódio anterior nós chegamos até aqui a Sifuan Island, né? Eu voltei lá pro Poké Center, eu recuperei meus PPs e tudo mais, meu life, né? Pra gente já começar aqui essa parte. Avisos de começo de vídeo. Temos nosso canal de live agora lá na plataforma roxa, Rogério Fabio 80. Siga lá pra você estar sempre acompanhando as lives, beleza? Que são feitas sempre nos meus dias de folga do serviço, beleza? Então, esses dias de folga eu comunico pelos grupos Cúpula da Corneta, seja no WhatsApp, no Face ou no Discord, tá? Sempre notifico por lá minhas folgas pra vocês estarem cientes dos dias que vai rolar, tá? Se caso você não estiver recebendo a notificação aí pelo Twitch, que eu acho até um pouco difícil, o pessoal sabe geralmente que a gente tá fazendo live, né? Aí você só dá uma olhadinha nos grupos, beleza? E bora seguir. É isso que eu queria falar. Bora começar a Sifuan Island, que é um lugar que eu considero chato para um boné. Que a gente tem que fazer isso aqui, ó. Tem que pôr as pedras nesses buracos aqui. Pra tampar uma passagem pra saída, tá? Que é uma passagem também que leva ao Articuno. Tá? Que é o pássaro lendário. Que a gente vai capturar depois. Que eu acho que eu vou ter que estar no level... 50 pra poder capturar eles, cara. Acho que no nível mais baixo... Não tá dando certo a captura aqui, né? Que nem aconteceu com os ápidos, né? Tipo, tava dando... Dando ruim. Tá? Vamos usar o Strength. E aqui o Strength a gente consegue sempre... Empurrar as pedras. Lembrando que se você saiu da Sass, tem que usar o Strength de novo, tá? E que o Strength, ele é livre no mapa, né? Ele não é... Não é como não gasta. Não, aqui essa parte aqui... Pro Jouten, o cara, vai ser... Assim, muito boa. Aqui, porque... Me dá dano super efetivo nos Pokémons daqui, na grande maioria. Olha aí, um Krabby. A gente poderia ter capiruado ali aqui também, né? Mas eu já preferi pescar, que ele vem com um nível um pouquinho menor e dá pra dar uma opada nele, pra deixar ele um pouquinho mais forte. Não caia no buraco, porque dá pra cair, tá? Beleza, mais uma batalha. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma outra excelente opção aqui também, galera, que vocês podem, caso não tiver ainda, é o Seal, cara, o Seal, que ele vira Dilgong, né? Ele é muito bom também. Água e gelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui embaixo tem item, eu acho, hein? Não, não tem. Aqui é o lugar que a gente, travando ali, dá pra você sair no Articuno, né? Ó, um Psyduck. O Psyduck também evoluir também é muito bom, cara. Quando ele vira Golduck, ele vira Pokémon muito bom também. Vamos falar em Golduck, olha aí, ó. Difícil pra ver esse Pokémon, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar capturá-lo, né? Vamos tentar capturá-lo, né? Beleza. Golduck capturado. Vai ver um Psyduck aqui agora. Esse episódio aqui eu vou ter que fazer alguns cortes, né? Porque tá vendo muita batalha. Vamos ver aqui. Essa é a parte da pedrinha aqui. É aqui, ó. Mais uma batalha concluída. Vamos empurrar aqui as pedras. Com essa aqui a gente já vai tampar lá aquela parte lá de baixo. Pra alcançar o Articuno. Mas já, meu, tá vindo batalha pra caramba. Deve ter trazido um... Um repel, hein? Vamos capturar aqui um... Um seal, né? Ah, Great Ball. Um... Beleza. Se o capturado... É... Não era isso. Não quero dar nos meus pokémons, não. Bora aqui. Beleza. Ó. Passagem aqui fechada, tá? Então aqui a gente já não tem mais a correnteza. Tá? A gente pode subir... Pode passar normalmente. Quando a gente cair do outro lado a gente, se não me engano, vai ter caído na saída. Será que dá pra vir aqui embaixo agora? Jotoneigo 45, amigo. Deixa eu ver aqui embaixo aqui. Ah... Para de vir a porta da batalha, velho. É, dá pra vir aqui embaixo já. Bacana. É, dá pra vir aqui embaixo já. É... Muita batalha, amigo. Max Elixir. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, batalhas, viu? Kingler. O Kingler... Tá, vamos usar a Strength aqui com o Crab, o Kingler, né? Aqui, vamos fazer essa pra cá, pra cá, vou empurrar essa lá pra baixo, essa pra cá, você aqui, e você, se vocês deixarem, né? Beleza, vou lá pra cá, vamos cair aqui pra ver onde é que eu vou sair, é, na parte do Articuno, tá, se você quiser ele tá bem aqui, ó, eu não vou capturar ele agora, porque eu não tenho nível pra isso agora, tá? Eu vou ter que voltar lá pra cima, pra tentar chegar na saída, que agora eu já tampei tudo, a correnteza já foi contida. A correnteza já pode só sair da Seafoar, a gente que já era. Só volto aqui pra pegar o Articuno depois. E é um caminho que eu costumo não lembrar como fazer lá, é por isso que eu não gosto desse lugar. Um Shelder. Muitas batalhas, muitas batalhas. Descer por aqui, ó. Bom, as batalhas eu tô cortando todas, como já estão os pokémons repetidos, então eu já tô cortando tudo. Acho que é aqui, ó. Eu acho. É, porque eu... É, exatamente, como eu consegui fechar a correnteza, aí eu não sou arrastado mais, então ali eu posso sair, é realmente por aqui, ó. Que eu vou alcançar aquela caverninha de baixo ali da Seafoar pra poder sair, ó. É, exatamente. É aqui mesmo. A gente vai subindo tudo e saímos. Exatamente. A gente tem que lembrar que depois a gente vai ter que voltar aqui, tá? A gente volta aqui pra capturar o... o Articuno, tá? Ah, eu vou esperar meus pokémons estarem acima do nível 50 pra poder voltar aqui. 46 Jouten, muito bom. E beleza, saímos aqui e bora seguir pra próxima cidade. Vamos usar aqui um Surf's... O nosso Kingler... Ixi, já é batalha? Caramba, né? Um Tentacool que não vai aguentar. Tomem um Shift. Um Shift. Eu falo Shift, né? Mas Shift. Beleza, mais uma batalhinha com o treinador. Tomou um Criticum super efetivo. Se lascou. Um Horse... Um Horse... Um Horse... tá demorando para esse Thunder né errou agora no 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 último último turno ou seja ele não é cem por cento deve ser oitenta e cinco por cento sei lá mas é muito forte e bora seguir para cá a gente sai na na próxima cidade e não tem mais batalhas aí né enfrentando elas de boinha e chegando na próxima cidade já finaliza o vídeo e fazer alguns episódios um pouquinho mais curtos e para não ficar tão maçante eu fiz uns 50 anos tempo atrás aí né na verdade eram para ser três episódios né juntei todos em um só por causa da captura do creme né que demorou bastante então eu juntei isso no episódio só foi um episódio bem grande eu fiz um outro grande também que ele foi na cidade de Safran né fiz alguns de meia hora a gente faz uns menorzinhos agora para você não vai aguentar não amigo tá matando aí e mais um filho manda aí eu fritar todos seus filhos fazer frango passarinho um pedioto manda um pedioto aí nossa é um pedioto assado assado belezinha fazer aqui um surf e mais treinadores aqui ó ficar de olho aqui que coisa coisa eu volto em frente treinador tá vizinho off eu mostro no vídeo sei lá tô querendo mais chegar na próxima cidade logo que os golpes do meu junto já estão acabando já vai ficar com os golpes normais a defesa tomou um swift aí pra ver como eu tô também tô tanto assim também né Tá bom, Thunderzinha pra você ficar ligeiro. Nível 47 Jouten, muito bom. Um Cloyster, Cloyster eu não vou nem brincar, velho. Vou mandar outro Thunderzinha logo que vai acabar com a assadeira. Mais um treinador aqui. Eita, como eu detesto esse Pokémon, velho. Toma. Não dá nem pra brincar, velho. Beleza. Mais uma batalha finalizada. E bora seguir. Chegamos a Cinnabar. Vamos aqui no Market. Vamos para o Poké Center, onde eu irei finalizar o vídeo, galera. Eu espero que você tenha gostado do que você viu. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe, favorita. Isso ajuda muito. Não precisa mais nada além disso. Lembrando meus grupos lá no Facebook, no Discord e no WhatsApp. Cúpula da Corneta. Siga qualquer um deles pra receber as notificações de tudo que eu faço. Tanto aqui no YouTube quanto na plataforma roxa. Sim. Lá nós temos o nosso canal de lives. Onde eu faço lives todas as vezes que eu estou de folga do serviço. Tá? Então, com isso, o que você pode fazer? Seguir os grupos. Que pelos grupos eu notifico os dias que vão ter as lives. Né? Num período de uma quinzena ou às vezes do mês, tá? Porque eu pego minhas folgas nesse período. Então, eu já coloco lá pra todo mundo saber quais são os dias que vai ter lives. Caso há uma mudança, eu sempre mudo pelos grupos. Beleza? Então, por lá você vai estar sempre notificado. Tá bem? É... E sempre faça avaliação, né galera? Curtir, comentar, compartilhar e favoritar. Porque isso ajuda muito. Né? Eu devo ter falado isso no começo antes de ter falado dos grupos. Mas enfim. Não vale... Vale muito a pena reforçar. Porque isso é uma ajuda muito boa que você dá pra qualquer canal. Certo? Lembrando que eu também estou buscando atualizar a questão da contribuição ao canal. Pra quem tiver interesse, não é obrigatório, tá? Quem tiver interesse em fazer uma contribuição pro canal em dinheiro. É... Vai ser... Vai ser... Vai estar aí... Provavelmente... Eu não sei se o YouTube já analisou já. Eu tava trocando os benefícios esses dias. Provavelmente o YouTube já deve ter analisado, já deve ter passado. Então, você pode fazer doação se você quiser. Beleza? E é isso aí. No mais, galera. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Fui. Fui. Tchau... Tranquilos. Fui. Tchau, tchau. Fui.